Então, já estou a gravar. Ok. Muito bem. Neste momento estamos 15 pessoas. Deixa eu ver quem mais é que está aqui a falar. Olha, já está o... Quem está aqui, não queira dizer algum olá? Estamos só nós os três a falar. Ah, o Paulo Serra. Olá. Já não estou a ver há algum tempo. Além de nós, ninguém liga a câmera. Boa noite, doutora Anha. Olá, Mauro. Então... Está tudo bem? Tudo, tudo. Ainda bem. Olha, vou apresentar aqui o Mauro. O Mauro fez a moderação da primeira conferência em que a Rosalice, a Danila e eu fomos as oradoras a apresentar o acórdão do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha e o Mauro fez a moderação. E correu tudo bem, foi uma experiência maravilhosa, por isso faço votos que esta continuem a ser a terceira, então, deste conjunto de conferências. É, e já temos que começar a pensar em outubro. Ah, já, já, ainda haverá mais em outubro. Agora, a promessa é todos os meses, todos os meses vamos aqui falar sobre o direito de proteção do clima e na primeira quinzena e na primeira quinzena de novembro vai decorrer a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Então, também, não poderíamos ignorar, não é? Ou em outubro ou mesmo em novembro temos também aqui de falar sobre este assunto. Se alguém tiver ideias sobre aspectos para focar, oradoras, oradores, já temos de começar a pensar. Claro, e também acho que o assunto da energia deve ser abordado ainda sobre outros aspectos. Agora, é muito importante trabalharmos este mecanismo internacional, mas depois também temos de analisar sobre outros ângulos ainda a questão da energia. Depois, a mobilidade e os resíduos, o ordenamento do território, a ideia é agora, todos os meses, trabalhar algum aspecto relacionado. Pois, pois ainda, já estão a entrar, agora já somos 18 e são 19 e 8 minutos. Esperamos até às 11, está bem? Aí, vamos começar com o vídeo. Realmente, é um instrumento que não se fala, não é conhecido, por isso tenho receio de começarmos e faltam depois as bases, aqui as pessoas. Olha, já temos aqui muita conversa no bate-papo. Está toda a gente a dizer boa noite, boa tarde. Agora, também temos aqui já alunos, alunas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos, mais uma vez, fazer uma sessão em que refletimos sobre o direito da proteção do clima. Hoje, apresentamos um instrumento do direito internacional, que entendemos contrariar toda a legislação de proteção do clima, por ser um grande obstáculo, aquilo que precisamos, que é a transição para a energia limpa. É a carta, é a carta, é a carta, é o tratado da carta da energia, que entrou em vigor em 1998. Hoje, 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 estão conosco, enquanto oradoras, a doutora Ana Moreno e o professor doutor Martin Dietrich Braun, ambos especialistas, investigadores e também ativistas na área da proteção do clima. Vamos iniciar a nossa sessão com um vídeo de 10 minutos da autoria da Associação Troca, plataforma por um comércio internacional justo. E este vídeo nos explicará o essencial sobre o tratado da carta da energia. A seguir, o Martin analisará, numa perspectiva jurídica, o debate atual sobre o como lidar com este tratado. Depois, a Ana relata como, especialmente, a sociedade civil se tem pronunciada sobre o tratado da carta da energia, por ele contrariar os objetivos da Convenção 4 das Nações Unidas sobre a mudança do clima, contrariar o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também frustrar as medidas tomadas por diversos governos em todo o mundo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, que causam a emergência climática. O evento está a ser gravado. Em outubro, vamos continuar a realização deste tipo de conferências acerca da legislação do clima, analisando outras políticas setoriais, como os transportes, a mobilidade, os resíduos, ordenamento de território, etc. Temos muito para refletir. Caso haja uma falha técnica, o que devemos fazer é simplesmente voltar a entrar na reunião pelo mesmo link. Então, vou agora ligar o vídeo antes de dar a palavra aos oradores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Tratado da Carta da Energia é um tratado de cooperação multilateral para o setor da energia que foi assinado em 1994 e entrou em vigor em 1998. Nessa altura, no contexto da queda do Muro de Berlim, o principal objetivo era assegurar aos investidores da União Europeia o acesso ao petróleo e gás nos países do antigo bloco soviético. E para isso precisavam de um tratado que protegesse os seus investimentos. Na concessão desse tratado, estiveram envolvidas empresas petrolíferas que o influenciaram fortemente, mas não a sociedade civil. Dele fazem parte, atualmente, 53 países da Europa Ocidental e de Leste e da Ásia Central. O TCE protege o investimento estrangeiro no setor da energia, mas isso não acontece no quadro da legislação nacional dos países. O TCE concede aos investidores estrangeiros direitos especiais e mais amplos do que os que estão salvaguardados nas legislações nacionais. Eles podem processar os Estados por decisões legislativas que possam afetar negativamente os seus lucros presentes ou futuros. Além disso, estes processos não têm lugar nos tribunais judiciais dos Estados, mas sim em tribunais arbitrários privados, através de um mecanismo chamado ISDS. O que é o ISDS? A União Europeia procura atrair investidores estrangeiros com novos acordos internacionais. Para isso, permite-lhes um privilégio especial, o Mecanismo de Resolução de Disputas Investidor-Estado, em inglês ISDS. O ISDS permite aos investidores tomar uma ação legal contra medidas dos governos em tribunais arbitrários privados. Aqui, não são juízes independentes quem toma as decisões, mas advogados com relações próximas com o mundo empresarial. Este poder exclusivo pode ter custos fatais para nós e para a nossa democracia. Um bom exemplo foi a resposta à descontinuação da energia nuclear. As empresas produtoras não ficaram satisfeitas com a decisão da Alemanha de abandonar a energia nuclear. E por isso, a EON e a RWE moveram uma ação legal no Tribunal Constitucional Federal Alemão. Como se não fosse suficiente, a companhia sueca Vattenfall vai mover a sua ação num tribunal de arbitragem privada ISDS, no qual pede 3,7 milhões de euros de indenização. Estes tribunais reúnem à porta fechada e as provas e os documentos são quase sempre mantidos secretos. As decisões são tomadas por três advogados que trabalham para grandes empresas de advocacia privadas. Dependendo do caso, estes advogados podem simplesmente trocar de papéis. Por vezes na acusação, outras vezes na defesa ou mesmo agindo como árbitro juiz. Para além disso, estas pessoas, não sujeitas a qualquer escrutínio democrático, têm o poder de passar por cima dos tribunais supremos. Ao longo do processo, os árbitros ganham quantias elevadas. Isto num contexto em que as firmas de advocacia fazem lobby às grandes empresas para que litiguem tanto quanto possível. Ou que lhes ajudem a ter sucursais noutros países para que possam mover ainda mais processos ISDS. Este truque foi empregue pela empresa canadiana Lone Pine, que moveu a sua sede para os Estados Unidos da América para processar o governo do Canadá pela sua moratória no fracking. Os árbitros também ajudam as empresas a angariar recursos para processos adicionais. Os custos legais elevados são pagos a pronto pelos investidores, em troca de uma parte dos lucros. É um negócio florescente, à custa dos contribuintes, do ambiente e conquistas sociais arduamente conquistadas. Se o Estado não estiver disposto ou não conseguir pagar, o único recurso é abolir as reglamentações que as grandes empresas consideram inconvenientes. Foi este o destino da legislação ambiental para a Central Termoelétrica a Carvão de Hamburgo. A legislação foi abandonada porque o dono da Vattenfall exigiu 1,4 mil milhões de euros de indemnização. A mera ameaça de processo de ISDS pode significar que medidas para proteger o ambiente, os consumidores e os direitos sociais nem chegam a ser propostas. O número de casos de ISDS está a aumentar rapidamente. Até 2019, tiveram lugar 568 casos conhecidos no mundo inteiro. Entre outras coisas, grandes empresas estão a processar para bloquear um aumento de salário mínimo, medidas de proteção de saúde, reverter uma moratória no despejo do lixo tóxico numa área com água potável, bloquear indemnizações às vítimas do apartheid, impedir que se pare o processo de privatização da água ou congelar os termos e condições dos bail-outs dos bancos. Processos deste tipo vão acontecer cada vez mais vezes, a menos que os cidadãos pressionem os Estados para abandonar os sistemas ISDS. Rockhopper contra a Itália Em 2016, após fortes mobilizações populares, o Parlamento Italiano baniu todas as novas operações de gás e petróleo perto da costa e recusou conceder à empresa petrolífera britânica Rockhopper uma licença para a prospeção de petróleo no Adriático, na plataforma Ombrina Amare, na cidade de Abruzzo. Então, a Rockhopper avançou para um processo ISDS e está a exigir da Itália uma indemnização de 350 milhões de dólares, o que representa 7 vezes mais do que o dinheiro que aplicou na exploração do projeto. O resto seriam as suas legítimas expectativas de lucro futuro. Isto aconteceu, apesar de a Itália ter saído do TCE em 2016. Mas a Rockhopper pôde processar a Itália porque o TCE contém uma cláusula de caducidade, também chamada Zumbi, que mantém os direitos dos investidores em vigor durante mais 20 anos, mesmo depois de o país ter saído do tratado. Um outro efeito perverso do TCE é o chamado congelamento regulatório, ou seja, basta os investidores ameaçarem os Estados para estes não avançarem com medidas necessárias, como a eliminação dos combustíveis fósseis. Foi esse o caso da chamada Lei Houlot. Em 2017, o ministro do Ambiente francês, Nicolas Houlot, preparou um projeto de lei para pôr fim à extração de petróleo e gás em todo o território francês até 2040. Pouco depois, o governo francês recebeu uma carta em nome da Vermillon, uma empresa canadiana que produz quase 75% do petróleo em França. A carta ameaçava processar a França, ao abrigo do TCE, caso seguisse em frente com a Lei Houlot. Resultado, a Lei Houlot recuou, foi amenizada e, um ano depois, Houlot demitiu-se, declarando à entrevista que os lobbies das multinacionais têm demasiada influência na definição de políticas ambientais. Ou seja, o TCE é um ataque à democracia. Os exemplos são muitos, pois o TCE é o tratado internacional que mais casos de ISDS já provocou e essa tendência continua a aumentar. Até março de 2020, eram conhecidos 129 casos de ISDS ao abrigo do TCE e os Estados foram obrigados a pagar 51 mil milhões de dólares, dinheiro dos contribuintes que deveria ser usado em prol das pessoas e do planeta. Este tratado obsoleto que protege os combustíveis fósseis está a ser alargado para países africanos e asiáticos. Mais de 30 países estão já em processo de adesão. Até a Comissão Europeia já revelou publicamente que considera o TCE ultrapassado e incompatível com o Acordo de Paris e pôs-se a hipótese de o abandonar. Mas mesmo assim, continua a promover um processo de modernização que está destinado ao fracasso, porque as alterações exigem unanimidade e há Estados, como a Mongólia ou Azerbaijão, cujas receitas provêm em grande parte da venda de combustíveis fósseis e que nunca irão aceitar que estes deixem de estar protegidos. A boa notícia é que estão a crescer as vozes que exigem o fim deste tratado e a sociedade civil está a mobilizar-se, apelando aos governos da UE que saiam conjuntamente do TCE. Há uma petição nacional e outra europeia, já com mais de 1 milhão de subscrições, a recolha de subscrições para uma declaração da sociedade civil, ações planeadas para junho e novembro. Ok, obrigada. Então agora eu vou interromper o compartilhamento para o Martin poder fazer o compartilhamento. E eu vou apresentar o Martin, Dietrich Brauch. Ele encontra-se e mora em Nova Iorque. Ele é investigador jurídico e econômico, senior do Columbia Center on Sustainable Investment, um centro conjunto de investigação aplicada da Faculdade de Direito e do Instituto da Terra na Columbia University em Nova Iorque. O Martin tem bacharelato em Economia e em Direito e tem especialização em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Pilotas e tem mestrado em Direito em International Legal Studies pela New York University. Ele tem imensas publicações com impacto relevante na área do Direito e da Economia, do Ambiente e da Energia. Fecha o favor, Martin. Muito obrigado, Ania, pela apresentação. Um prazer estar com todas e todos vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Boa tarde aqui para mim desde Nova Iorque. Boa noite a vocês em Lisboa. E um prazer ter recebido esse convite da Universidade Autônoma de Lisboa. Um prazer conversar com vocês. A partir deste vídeo inicial, que proporciona uma introdução bastante abrangente ao tema, eu vou discutir alguns pontos sobre o tratado da Carta da Energia e como ele conflita com a regulação climática. Sumário, então, da minha apresentação, os três primeiros pontos vão ser justamente descrever por que, no meu entender, esse tratado conflita com a regulamentação climática e, mais além disso, também com o desenvolvimento sustentável e com a política europeia e o direito europeu com relação tanto ao investimento estrangeiro e com relação à mudança climática. Depois dessa breve introdução, então, nesses três primeiros pontos, eu vou discutir um pouco o que se tem feito no processo de modernização, entre aspas, do tratado da Carta da Energia. Coloco assim, entre aspas, porque é o nome que o secretariado desse tratado deu a esse processo, mas, na minha opinião, é discutível se uma modernização está realmente a acontecer nesse processo. Então, vou discutir um pouco do que se trata esse processo e também do que não se trata, para que vocês percebam as discussões que realmente se estão travando nesse contexto e, a seguir, discutir um pouco a proposta da União Europeia nesse contexto de renegociação ou modernização do tratado e por que essa proposta não é suficiente. E, finalmente, discutir o que a União Europeia e o que Portugal podem fazer a respeito, o que vai ser uma excelente transição para a apresentação que a colega Ana Moreno vai fazer logo depois de mim. Então, começando com o conflito entre o tratado da Carta da Energia e a regulação climática. Como o vídeo apresentou bem, vocês viram que o tratado se trata de proteger investidores estrangeiros e possibilitar a arbitragem ISDS, Investidor Estado, uma sigla em inglês que se utiliza muito. O tratado é vendido como um tratado, um marco de cooperação para o setor energético, mas a essência mesmo do tratado é proteger investidores estrangeiros e possibilitar essa arbitragem internacional. É importante entender que esse Estado só protege os investidores estrangeiros, ele não tem nenhuma obrigação dos investidores estrangeiros frente ao Estado. Ele não protege o meio ambiente do ponto de vista de impor obrigações ambientais a esses investidores. Ele também não protege os investidores nacionais, porque só os estrangeiros têm acesso aos recursos jurídicos que ele proporciona. Ele também não protege as comunidades locais que são afetadas pelos projetos de investimento. Ele protege exclusivamente os investidores estrangeiros e dá a eles essa arma jurídica de poder dar início a um processo arbitral contra o Estado que recebe esse investimento. Um dos argumentos que se discute muito a respeito ou que os proponentes ou que os defensores do tratado ressaltam muito é que o tratado seria tecnologicamente neutro, ou seja, ele protege os combustíveis fósseis, a energia renovável, ele protege todas as formas de energia igualmente. E eu costumo discordar dessa caracterização, eu não acho que ele seja tecnologicamente neutro, eu diria que ele é insensível à regulação climática, porque proteger combustíveis fósseis e energia renovável atualmente não é cabível, já não deveria ser o caso, porque os combustíveis fósseis já não merecem a mesma proteção do que a energia renovável. Talvez em 1994 ainda se pudesse argumentar isso, muito embora já existia a Convenção Quadro, ou Convenção Marco, como se chama em Portugal, sobre a mudança climática. Então esse argumento de ele ser tecnologicamente neutro é discutível, refutável, na minha opinião. E ele permite, o vídeo toca um pouco nessa questão, que as empresas de combustíveis fósseis reclamem contra medidas de regulação climática tomada pelos estados, o que a gente chama de inibição regulatória, em inglês, regulatory chill. Essencialmente, como ele permite que o investidor reclame contra o estado quando o estado toma uma medida de regulação climática, ele desencoraja ou inibe o estado a adotar essa medida num primeiro lugar. Então o estado já nem vai, nem adota essa regulação, o que torna o processo regulatório mais lento e o nível de ambição para o atingimento das metas climáticas fica inferior ao que seria o nível ótimo de ambição. O principal resultado desses processos arbitrais é que eles resultam em uma sentença de indenização que é paga pelo estado, ou seja, sai dos contos públicos, para esse investidor estrangeiro que começou o processo arbitral. E a pergunta que se faz, então, é a quem beneficia? Beneficia os trabalhadores, por exemplo, de uma indústria que seja de combustíveis fósseis e que está em busca de diversificar a sua atividade? Ele beneficia os trabalhadores, as pessoas, as famílias que dependem dessa renda, ou ele realmente só beneficia os acionistas e os fundos de investimento? Como se redistribui essa indenização que vai do estado para o investidor, para uma empresa, normalmente, que não necessariamente gera benefícios aos últimos beneficiários dessa indústria? O tratado não vislumbra uma transição energética justa, ele não trata dessa questão, ele foi concluído em 1994, à época não se discutia questões de transição energética como hoje se discutem, e tampouco ele promove transparência e acesso à justiça de qualquer parte interessada que não seja o investidor estrangeiro. Então, uma comunidade local que seja afetada pelo processo de investimento, por uma questão ambiental, pela questão da transição energética, pela continuidade da exploração da energia fóssil, não tem recurso nenhum nesse tratado. Quem tem recurso é o investidor estrangeiro, contra o estado. Nem mesmo o estado tem um recurso contra o investidor estrangeiro. É unilateral, é miope e unilateral, digamos assim. Além da regulação climática, eu gostaria de comentar que o tratado também não está de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável e o próprio Acordo de Paris. Existem vários estudos que indicam, inclusive pela minha organização, CCSI, a própria OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estudos que indicam que não há evidências de que as proteções em tratados de investimento, como esse tratado da Carta da Energia, e a arbitragem ISDS, atinjam os objetivos que são declarados que seriam atingíveis por meio desses mecanismos. Então, por exemplo, se diz que esse tipo de tratado aumentaria a quantidade e a qualidade do investimento estrangeiro direto. Ao firmar esse tratado, o país aumentaria esse investimento, mas isso não é verificado pelos estudos. Esses tratados não têm o impacto que se declara que teriam. Também se diz que ele despolitizaria conflitos entre os estados de origem e os estados anfitriões. Também não há evidência de que isso seja o caso. E tampouco há evidência de que esses tratados promovam o melhor governo, fortaleçam o poder judicial ou que fortaleçam o estado de direito. Os estudos realmente não confirmam que esse seja o caso. Outro ponto importante é que o TCE não está alinhado com a política europeia e o direito europeu em dois pontos. Primeiro, o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro com o tratado de Lisboa é uma competência da União Europeia, não mais dos estados. A negociação internacional em matéria de direito de investimento estrangeiro. Então, os novos acordos europeus negociados em matéria de investimento têm proteções materiais que foram revistas. Elas já não são aquelas como as contidas no TCE, que foi concluído em 1994. Hoje, em 2021, os acordos europeus evoluíram, digamos assim. As proteções não são perfeitas, mas os tratados melhoraram. E, além disso, os tratados europeus novos não incluem arbitragem investidor-estado. Incluem um sistema de tribunais de investimento que prevê, então, um tribunal de primeira instância com juízes permanentes. Não são esses três árbitros que nós vimos no vídeo que decidem as disputas. São juízes permanentes. Permanentes. Eles têm um mandato de determinado número de anos. E são sujeitos à apelação. Essas decisões são sujeitas à apelação, que não é o caso no sistema arbitral. As decisões hoje no sistema ISDS são inapeláveis e execuíveis em qualquer lugar onde o Estado tenha patrimônio e que faça parte das convenções de execução de laudos ou sentenças arbitrárias. Então, a própria política de negociação europeia já não funciona como é no tratado da Carta da Energia. Vale ressaltar também uma sentença, um acórdão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 2 de setembro, agora recente, que confirma que a arbitragem ISDS não é aplicável aos diferendos intra-europeus, ou seja, aqueles iniciados por um investidor de um país europeu que tem um investimento em outro país europeu. o sistema judicial da União Europeia já reputou essa aplicabilidade nos conflitos intra-europeus, que o TCE permitiria, ou seja, o TCE não está de acordo com essa decisão. E o direito, perdão, o tratado da Carta da Energia tampouco está alinhado com a política e o direito europeu quanto à regulação climática, porque, justamente, ele não é tecnologicamente neutro, mas sim cego às questões do clima, ele vai, contrariamente, ou de encontro, à lei europeia do clima, ao Pacto Ecológico Europeu, que prevém a redução das emissões, que prevém a neutralidade de carbono até meados do século. E o tratado da Carta da Energia não permite o atingimento desses objetivos, estabelecidos nessa legislação europeia. Para discutir um pouco o processo de modernização do tratado da Carta da Energia, então, que está em curso desde 2017, em função das críticas a esse modelo de arbitragem, que o vídeo mostrou muito bem, o tratado, o secretariado da Carta da Energia e as partes desse tratado, resolveram renegociar o tratado para tentar modernizá-lo, entre aspas, para tentar mudar algumas das disposições jurídicas contidas nele, para reganhar um pouco de legitimidade. O processo de modernização, é importante dizer, não começou por causa de uma preocupação com a mudança climática. ele começou por causa da crítica independentemente da mudança climática, como eu disse a vocês, crítica pelo seu não alinhamento ao desenvolvimento sustentável e também ao direito europeu. Então, esse processo começou em 2017, ele tinha o início, tinha o fim planeado para 2019, o que não aconteceu, obviamente, estamos aqui em 2021 ainda discutindo esse processo. em 2018, se formou um subgrupo de modernização, se reuniu seis vezes, fez consultas ao setor privado, mas não consultou a sociedade civil. Em 2019, então, a conferência da Carta da Energia, que é o órgão máximo de deliberação desse tratado, aprovou uma lista de tópicos que estariam sujeitos à revisão, que seriam revistos. Essa lista inclui proteções de investimento dadas aos investidores estrangeiros, inclui alguns aspectos de desenvolvimento sustentável, de responsabilidade social e empresarial, mas essa lista não inclui, por isso eu mencionei no sumário, do que esse processo não diz respeito. Ele não menciona, essa lista não menciona a mudança climática, o Acordo de Paris, transição energética e hipocarbônica, não menciona a arbitragem em si como um ponto a ser revisto, não menciona uma transição energética justa. Então, a lista de tópicos de modernização já começa pecando por insuficiência. Em outubro de 2019, então, se debateram as opções de políticas para alcançar essa reforma, essa revisão. Em novembro de 2019, saiu, então, o mandato de negociação, efetivamente, que lançou formalmente as rondas de negociação. Em 2020, tivemos três rondas de negociação entre os estados. em 2021, já tivemos três. Uma está acontecendo agora, enquanto falamos, entre ontem, começou ontem, termina até o final da semana, e ainda tem mais uma ronda de negociação planejada até o fim do ano de 2021. Lembrando que o fim da negociação era planeado para o fim de 2019, não de 2021. E, claro, essas negociações são conduzidas a portas fechadas, são, assim como os processos arbitrais, não existe uma oportunidade de transparência e de participação do público, então muito pouco se sabe o que efetivamente os países estão a debater nessas discussões. Um dos pontos que se discute, e aqui está a definição nas palavras do tratado, não vou me focar na letra da lei aqui, mas só para dar uma ideia a vocês, de uma das definições que se rediscute, a atividade econômica no setor da energia. É uma atividade econômica, ela ativa a diversas atividades quanto a materiais e produtos energéticos. E aí tem um anexo do tratado que define quais são os materiais e produtos energéticos. Esse é um dos tópicos de discussão, e a proposta da União Europeia sobre como tratar essa questão da atividade econômica no setor da energia e os materiais é a seguinte, essa proposta textual veio a público em janeiro deste ano porque a União Europeia tem a política de transparência, o secretariado do tratado da carta de energia do contrário não publicaria essa proposta, essa transparência veio da União Europeia, não da negociação do tratado em si. Então, pela proposta da União Europeia, imediatamente se removeriam proteções a investimentos estrangeiros feitos depois da revisão em combustíveis fósseis. Então, adotando-se a proposta da União Europeia já não se protegeriam investimentos fósseis novos feitos depois do processo de firma e ratificação desse tratado, dessa revisão. Mas, tem exceções. Então, essa proposta da União Europeia protegeria até o fim de 2030 investimentos em centrais geradoras e infraestrutura de gás que emitam até certo nível de óxido de carbono por kWh protegeria por mais 10 anos ou até o fim de 2040 o que vier antes dependendo da conclusão investimentos em gás que substituam outros combustíveis fósseis são chamados investimentos de gás como uma energia de transição e também protegeria por esse mesmo período gasodutos que possam transportar outros gases além do gás natural gás seguros sustentáveis renováveis e hipocarbônicos inclusive o hidrogênio é a linguagem da União Europeia também a partir de 10 anos ou mais tardar até o fim de 2040 essa proposta da União Europeia removeria as proteções a investimentos existentes então tudo que eu discuti até agora tudo que vocês veem na primeira metade do slide ou da geopositiva é quanto aos investimentos novos feitos depois da revisão a partir de 2040 se removeriam as proteções aos investimentos estrangeiros feitos antes da revisão também em combustíveis fósseis e a proposta também da União Europeia incluiria novas tecnologias que viriam a passar a ser protegidas pelo tratado como hidrogênio biomassa biogás por que essa proposta não é satisfatória porque como vocês veem aqui nos prazos das datas ela estenderia por mais nove anos na pior das hipóteses 2040 ou na melhor das hipóteses eu acho proteções a combustíveis fósseis sendo que o objetivo da política europeia e os objetivos do acordo de Paris prevém a estabilização das emissões e o o zero líquido de emissões como se diz net zero até a metade do século e se nós continuamos a proteger até 2040 investimentos existentes e novos em gás e em infraestrutura de gás como se vai como é que se vai conseguir chegar a esse objetivo até 2050 se até 2040 essa proteção ao investimento estrangeiro continua vigente e é muito controverso também a inclusão dessas outras tecnologias sob o guarda-chuva do tratado quando esse tratado já tem já é tão controverso do ponto de vista da arbitragem existem tantas críticas a esse modelo arbitral e toda a incompatibilidade também com o direito europeu na sexta ronda de discussão que foi agora em julho o secretariado do tratado então publicou uma nota resumindo as negociações eu traduzi aqui liberalmente porque a nota saiu só em inglês é uma nota muito curta não dá detalhes não se vê nenhuma proposta textual bastante pouca transparência mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que o secretariado vai propor opções para tornar a implementação dessas metas climáticas mais flexibilizada então a ideia aqui é dizer bom a União Europeia quer uma ambição um pouco maior com relação a mudança climática ela adota medidas mais restritivas outros países como os países centro-asiáticos ou do leste europeu que ainda querem explorar os seus recursos fósseis teriam mais flexibilidade nessa implementação a ideia em si do ponto de vista ambiental não é excelente porque reduz a ambição climática média de acordo com o tratado mas de um ponto de vista político pode ser interessante claro que eu digo isso sem ter visto a proposta específica porque ela não é transparente não foi publicada para concluir então eu gostaria de conversar sobre quatro opções que Portugal e a União Europeia podem adotar a partir de agora com relação ao TCE continuar tentando a revisão a renegociação em busca de uma revisão do tratado uma modificação inter-se que eu já explico retirada do tratado ou a última opção cessação de vigência então a revisão a modificação do tratado uma emenda depende da unanimidade todos os países têm que estar de acordo e isso é muito difícil de atingir tanto em matéria do investimento quanto em matéria do clima exemplo que eu acabei de mencionar os países centro-asiáticos que dependem dessas receitas da exploração de combustíveis fósseis resistem a qualquer mudança que remova as proteções dos combustíveis fósseis então os países mais progressistas da Europa Ocidental não conseguem convencer os parceiros na negociação e por isso a negociação não avança tivemos sete rondas há mais rondas previstas de negociação houve poucos avanços estamos dois anos atrasados com relação ao que se planeava originalmente há membros que se opõem totalmente a qualquer revisão o Japão desde o início disse o tratado está bem não precisamos mudar nada então é difícil chegar a um denominador comum uma pessoa que não com um país uma parte negociante que nem quer começar essa negociação e um aspecto geral que eu diria da revisão é que como em qualquer renegociação ela tende a fixar o status quo se ninguém se depende da unanimidade não há unanimidade nada se revisa então a conclusão com relação a revisão é de que ela seria necessária há muitos aspectos que teriam que ser revistos mas é muito improvável dado o contexto político por isso uma opção que a União Europeia e Portugal podem considerar é a modificação inter-se então a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados prevê que quando é um tratado multilateral como é o caso aqui duas ou mais dessas partes um subgrupo dessas partes podem concluir um tratado que modifique as obrigações do tratado só entre aquele subgrupo então a União Europeia pode reunir o seu grupo União Europeia e mudar o tratado entre si essa mudança é claro não vai se aplicar para outras partes do tratado que não entraram nesse clube digamos mas pelo menos entre a União Europeia e outros países talvez que queiram juntar-se à União Europeia já se poderiam fazer algumas modificações positivas por exemplo remover as proteções dos investimentos em combustíveis fósseis aprimorar algumas disposições jurídicas que protegem investimentos estrangeiros excluir a cláusula arbitral eliminar subsídios a combustíveis fósseis começar a ter considerações sobre uma transição energética justa etc contudo com essa modificação a arbitragem ainda seria possível entre um investidor europeu e um país que não faz parte desse clube porque essa regra então só se aplicaria aos investidores e aos estados que fazem parte ou que provém desse clube outra opção então seria a retirada do tratado é um tratado multilateral e ela pode a retirada pode ser feita conjuntamente ou unilateralmente existe uma proposta da Polônia que solicitou à União Europeia orientações e foi apoiada pela Espanha França e Grécia solicitou à União Europeia que desse então orientações sobre como fazer uma retirada conjunta se a Europa toda quisesse sair desse tratado como se procederia mas a retirada também pode ser feita unilateralmente cada país pode decidir se sai ou não essa retirada produziria efeitos depois de um ano uma vez efetivada mas como o vídeo também mencionou existe uma cláusula de caducidade por 20 anos mais as proteções continuariam em vigência mesmo depois da saída o tratado zumbi permanece por 20 anos a arbitragem entre o investidor da Europa e um investidor e um Estado extra-europeu ou um investidor extra-europeu e um Estado europeu ainda seria possível nesse caso porque só se a Europa só Portugal sai a arbitragem ainda seria possível mas essa modificação interse que eu discutia antes poderia pelo menos excluir entre os países europeus a possibilidade de arbitragem então se pode combinar essas duas coisas a Europa sai e conclui um acordo entre si dizendo investidor europeu não lança arbitragem contra um outro Estado europeu para minimizar esse risco a última opção que pessoalmente eu acho que seria mais desejável é realmente cessar a vigência do tratado e temos várias justificativas para isso já falamos sobre os riscos e os impactos que tem sobre a regulamentação climática sobre a transição energética sobre os orçamentos públicos de onde saem essas indenizações já se viu que esse tratado é inadequado para o propósito de atrair um tipo de investimento que seja útil ao país que seja sustentável que seja climaticamente amigável e do ponto de vista da União Europeia que lançou essa negociação nos anos 90 ela tem uma responsabilidade também em frente aos outros Estados não é só sair e resolver para si por exemplo temos a Nigéria que é um país que depende profundamente de exportações de petróleo que ingressou nesse tratado e que então agora está sujeita a receber processos arbitrais de investidores estrangeiros então para a Nigéria já vai ser muito difícil a transição energética justamente porque ela depende muito do petróleo e agora sendo parte desse tratado lançado por europeus ela vai estar sujeita a processos de investidores estrangeiros que vão tornar essa transição energética ainda mais dificultosa e cara para os cidadãos nigerianos então no meu entender a Europa também tem uma responsabilidade histórica porque criou esse tratado agora não é só se retirar o dano está feito mesmo que a Europa se retire existe uma posição crescente ao tratado a arbitragem ISDS a Ana vai comentar mais sobre diversas dessas iniciativas então vou passar um pouco mais rápido aqui só gostaria de comentar que a cessação da vigência de tratados não é algo novo e ao contrário está cada vez mais comum em 2017 foi o primeiro ano segundo os dados das Nações Unidas em que houve mais cessações de tratados de investimento que conclusões ou firmas de novos tratados e isso se repetiu em 2019 e de novo no ano passado que são os dados mais recentes então houve 42 cessações de tratados e apenas 21 tratados foram novos foram concluídos hoje temos um total de 393 cessações efetivas e de um universo aí é praticamente 10% de todos os tratados já concluídos os estados acabaram cessando a vigência desses tratados em geral são países em desenvolvimento que cessaram a vigência desses tratados então aí temos uma lista de alguns África do Sul Bolívia Equador Índia Indonésia mas também a União Europeia porque no caso Acmeia ficou decidido que a arbitragem entre um Estado entre um investidor europeu e um Estado europeu não é viável de acordo com tratados de investimento não é não segue as normas da União Europeia e por isso em 2020 a União Europeia concluiu um acordo relativo à cessação de vigência de tratados bilaterais de investimento entre os Estados membros mas esse acordo para cessação de vigência não cobriu o TCE na minha opinião deveria ter coberto também o TCE previsto a retirada da União Europeia ou alguma solução mas ele só realmente tratou dos tratados bilaterais conclusão acho que já passei do meu tempo quero muito que vocês ouçam também a Ana minha conclusão é que esses esforços todos para rever ou modernizar o tratado da carta de energia tem muito baixa probabilidade de sucesso e seriam muito mais valiosos se esses esforços todos especialmente da União Europeia de Portugal e outros países do bloco se todos esses países empregassem esses esforços para acabar com esse tratado cessar sua vigência começar sobre bases novas a partir de um tratado que esteja de acordo com a realidade atual que esteja de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável e o acordo de Paris então na minha opinião a cessação da vigência desse tratado é o caminho ideal reconhecendo que ele é improvável porque depende da unanimidade a retirada multilateral é a segunda opção que seria viável para a União Europeia a qualquer momento a União Europeia pode se retirar multilateralmente é por essa via que a sociedade civil organizada na Europa tem feito campanha para que a União Europeia se retire desse acordo e pode então realizar esse acordo interse que eu expliquei entre vocês entre o clube europeu para por exemplo eliminar a cláusula de caducidade para que o tratado não sobreviva por mais de 20 anos somente entre as partes europeias que saíram e claro se a União Europeia não toma uma providência a respeito países individualmente podem se retirar unilateralmente como uma terceira opção que também é viável encerro por aqui agradeço e estarei disposto depois para a gente também discutir e conversar sobre dúvidas que tenham surgido Obrigada Martim isso foi muito interessante e muito bem explicado talvez aqui vamos antes de dar a voz a Ana só dar uns 5 ou 10 minutos para uma questão ou outra que eu senti um bocado que estava já na ponta da língua de umas pessoas que colocaram-me no bate-papo o João João agora fugiu João Vasco exatamente o que que foi a sua questão a sua observação que queria colocar ao Martim pode tem que ligar o microfone foi mencionado foi mencionado o artigo 41 como uma possibilidade dos estados europeus fazerem um acordo entre si para não para não para que não houvesse litigação uns para os outros entre a europeia mas a minha pergunta é essa solução à partida já fica neste momento não faz muito sentido lutar por ela tendo em conta a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia estou eu a assumir que face a esta decisão os casos serão considerados ilugais serão impossíveis portanto agora já podemos se calhar pensar em objetivos mais ambiciosos ou pronto queria saber a opinião dele em relação a este ponto é uma excelente pergunta posso Ania posso por favor Martim sim sim João faz todo sentido o teu ponto de partida bom se houve uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia os processos vão ser ilegais tudo bem não precisamos fazer nada certo infelizmente não pelo seguinte o sistema de arbitragem internacional é totalmente independente do sistema europeu do sistema judicial europeu o que acontece pelo tratado da carta da energia um investidor estrangeiro pode dar início a uma arbitragem pode convocar a formação de um trio de árbitros esses árbitros vão tomar uma decisão independentemente do que as cortes europeias disserem a respeito do que o TJ o é enfim e o único momento em que a União Europeia o sistema judicial da União Europeia pode barrar essa esse esse litígio digamos assim é no momento da execução então o que acontece o tribunal vai tribunal arbitral vai seguir esse processo até o final vai tomar uma decisão e aí no momento em que o investidor estrangeiro quiser executar essa decisão contra o Estado europeu se tiver uma decisão indenizatória favorável porque pode ser que não tenha claro mas se houver uma indenização favorável ele vai tentar a execução e aí o tribunal europeu e claro não só o Tribunal do Sistema Europeu todos os tribunais europeus dos Estados Nacionais e dos Estados Membros podem então barrar essa execução o detalhe é que advogado diabo existem outros membros no tratado aos quais essa proibição não se aplica né então se o Estado perdedor de uma indenização a partir do tratado com base no tratado da Caterina de Energia tiver patrimônio num desses outros Estados o investidor pode ir nesse terceiro Estado e executar por quê? porque a decisão intra-europeia desse acordo sobre o qual a gente falou não se aplica aquele terceiro Estado então claro não estou aqui a falar de bens soberanos não vai penhorar uma embaixada né mas se tiver bens comerciais se esse Estado tiver bens comerciais num terceiro Estado o investidor pode ir lá executar aqueles bens então é é um sistema e é justamente por causa desse tipo de problema que o sistema judicial europeu é contrário ao tratado da Carta de Energia porque ele não tem é ao mesmo tempo em que se entende que faz parte do direito europeu porque é uma norma internacional que rege relações entre cidadãos europeus o sistema europeu não tem a última palavra sobre o que se decide então eu entendo que seria prudente para a União Europeia mesmo assim ter esse acordo para evitar esses processos porque aí sim existe um tratado não só uma decisão judicial porque a decisão judicial claro vai chegar num ponto que os juízes tem que cumprir né mas os investidores no momento ainda não não são obrigados a isso a partir do momento que existe um tratado que for internalizado né um acordo interseguido que for internalizado nas normas europeias aí sim investidor europeu não pode nem dar início a esse processo que está proibido pelo direito comunitário certo muito obrigado Obrigado excelente pergunta Obrigada Martin e obrigada João Vasco então vamos dar seguimento eu passo sem demoras a palavra a Ana ela é licenciada em psicologia pela Universidade de Bremen e tradutora oficialmente certificada pelo Departamento Estatal de Exames para Tradutoras de Belém ela foi coordenadora da equipa lusófona isto é dos países africanos de língua oficial portuguesa da organização alemã Rot für die Welt é uma entidade alemã grande de cooperação para o desenvolvimento ela igualmente trabalhou como freelancer para diversas organizações alemãs de cooperação para o desenvolvimento entre as quais para a agência alemã de cooperação técnica ela é membro da associação troca plataforma por um comércio internacional justo e é autora do bloco coletivo aventara faz favor Ana então compartilha a sua tela e as suas reflexões ok boa noite mais uma vez portanto já foi tudo dito muito obrigada a Ania e então eu entrava diretamente na apresentação que eu preparei vamos lá ver se isto funciona sem qualquer problema agora já me falta aqui acho que é esta vamos ver desculpem estão a ver estamos estamos ótimo ainda pode aumentar a apresentação da carta da energia então eu vou falar sobre o tratado da carta da energia porque já ouvimos tanto no filme como em toda a exposição do Martin já ouvimos que este tratado tem um potencial de bloquear a transição energética as medidas pelo pelo clima e portanto é natural que estejamos preocupados não é e o que tem acontecido é que existe uma campanha e posicionamentos e ações da sociedade civil que está organizada e que tem atuado especialmente em relação ao tratado da carta da energia antes de entrar nessa nas ações propriamente ditas que foram já desenvolvidas por essa rede europeia na qual a troca está inserida ou se integra já há bastante tempo há mais três factos que eu gostaria de acrescentar e que mostram mais uma vez a dimensão dos problemas a dimensão da ameaça que este tratado significa ou representa desculpa então me dizer que não estou a mostrar em com não está a ser a apresentação não está no modo de apresentação a Ana tem o browser no aumentar mas tem que clicar somente também pode ser F5 para fazer o PowerPoint na apresentação na íntegra eu vou voltar aqui qualquer não não é só mesmo lá embaixo onde tem o acho que estou a ver aqui o teu browser onde para ficarmos a ver só um slide desculpem só um momento só para ficar mais portanto vou tentar de novo aqui e agora vai não não sim 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 já está inteira sim não estamos a ver o primeiro slide mas também este é interessante pronto então os problemas que o TCE realmente representam então é que o TCE protege infraestruturas fósseis na Europa que no valor de 344 6 mil milhões de euros e só para vos dar uma uma noção isto é mais do ovo do orçamento anual da União Europeia portanto isto foi um levantamento do consórcio de jornalistas Investigate Europe e que chegou fez este um estudo muito aprofundado para tentar fazer este levantamento e realmente chegou a este número que é que é assustador porque eu penso que nós não conseguimos imaginar eu pelo menos não consigo imaginar o que isto representa mas quando dizemos que é mais do dobro do orçamento anual da UE assim fica fica mais claro depois em termos das próprias emissões que são protegidas pelo TCE existe também um estudo da doutora Yamina Zahep que trabalhou no próprio secretariado do TCE e que também é a autora principal dos relatórios do IPCC e segundo o estudo dela o tratado o TCE protege cinco vezes mais do que as emissões que estariam dentro do orçamento digamos de emissões da União Europeia se se quisesse cumprir a meta de 1,5 de aumento da temperatura portanto tudo isto está a ser protegido pelo tratado da Carta da Energia um outro estudo que saiu há três dias revela que mesmo portanto caso as propostas da União Europeia neste processo de modernização está a ser conduzido tivesse algum resultado coisa que não não acreditamos tendo em vista aquilo que já foi dito que é a exigência de unanimidade para qualquer alteração portanto mesmo que isso acontecesse se sentem uma centrais elétricas a carvão continuariam abrangidas pelo ISDS a obra do TCE até 2030 ou mesmo depois de 2030 portanto neste caso continuaríamos com este volume muito assustador de centrais protegidas pelo ISDS e pelo contrário no caso de uma retirada coordenada que conforme o Martin já explanou seria a opção preferível nesse caso apenas 16 centrais continuariam a ser protegidas portanto isto são mais alguns dados para mostrar a dimensão da ameaça que o TCE representa tendo em conta agora não funciona esta coisa da técnica às vezes ele agora não passa à página seguinte acho que se clicar deve funcionar eu estou a clicar eu acho que tenho que sair e voltar a entrar não consigo aquela seta direita ali que aparece ok ótimo eu gostava a clicar aqui no meu teclado ok então portanto a conclusão de todos estes números e estes dados estas informações que já foram postadas é que o TCE representa uma ameaça para o clima para o planeta e para a própria democracia pelo que a sociedade civil europeia está organizada e exija uma retirada coordenada da União Europeia do TCE e está a desenvolver uma campanha que tem ações já realizou ações em muitos países e só para verem esta imagem que está aqui embaixo do lado do esquerdo com estas com estas cabeçorras foi realizada no dia 28 que foi o dia do início da sétima ronda de negociações como já disse o Martin que está agora a decorrer até ao dia 1 de outubro e esta foi uma ação deste tipo em que exigimos portanto a retirada da União Europeia do TCE temos 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 uma série de ações no sentido de procurar que a sociedade civil se pronuncie e que no fundo tenha conhecimento deste tratado porque sabemos que ele é praticamente desconhecido e no entanto é uma arma perigosíssima e de modo que existe já uma petição com um milhão de subscrições esta petição é uma petição europeia que está em aberto ou seja pode-se pode-se deve-se subscrever a petição temos um apelo subscrito por 400 organizações da sociedade civil a pedir a retirada da União Europeia do TCE e a pedir para que seja impedido o seu alargamento aos outros países como o Martin referiu na Nigéria e há uma série de países que estão em processo de aderir ao TCE existe uma carta aberta de 400 cientistas e líderes climáticos uma declaração de eurodeputados existe um comunicado da Federação Europeia para as energias renováveis que é muito interessante porque muitas vezes se diz que é preciso o TCE porque é preciso proteger as energias renováveis e aqui como vemos a própria Federação Europeia para as energias renováveis avalia a situação de uma maneira completamente diferente porque a proteção neste momento a maior parte dos investimentos é em combustíveis fósseis e portanto isso vai implicar todo um volume de dinheiros de montantes públicos porque as imunizações são pagas pelos contribuintes que acaba por ser um empecilho à transição energética porque para isso também são necessários montantes avultados e portanto claramente há esse argumento de que seria preciso para as energias renováveis além de muitos outros aspectos porque não é válido como se vê aqui a Federação Europeia também considera que ele não é útil e também um apelo do grupo de investidores institucionais sobre alterações climáticas que também apela a que se deixe de proteger os combustíveis fósseis em Portugal portanto isto foi a nível europeu em Portugal a troca em também conjugação com outras organizações atua ao nível da informação pública como já disse porque o tratado praticamente não é conhecido portanto fazemos webinars temos um site fazemos publicações tentamos divulgar fazemos artigos que saem também em vários jornais portugueses junto dos partidos da Assembleia da República do governo e fazemos ações de rua sendo que as duas últimas que tiveram lugar foi em junho passado e foi uma bicicletada e também uma pequena representação em frente de vários ministérios dos dois ministérios do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente e em frente à Assembleia da República além disso em Portugal também temos uma petição que está também aderta à subscrição temos fizemos um levantamento sobre as centrais que em Portugal estão sob proteção do TCE e do SDS foram apresentados três projetos de resolução na Assembleia da República sendo que a troca aborda portanto os vários partidos todos os partidos talvez com não talvez mas realmente com exceção de extrema direita mas de resto nós abordamos todos os partidos e procuramos sensibilizá-los para esta questão do TCE para o que o TCE representa e nessas conversações conseguimos transmitir exatamente esse questionamento a dois partidos e a uma deputada independente e colocaram projetos de resolução na AR infelizmente eu não vou citar nomes de partidos porque penso que é importante manter mas é evidente que há partidos que estão mais abertos do que outros a estas questões e de facto o que acontece é que só passam os projetos de revolução que foi adotado na Assembleia da República não vai tão longe como nós desejaríamos que seria realmente recomendar ao governo que se retirasse mas todos eles fazem e foram também aprovados portanto fazem põem bem clara esta questão de que o TCE põe em causa as medidas contra a crise climática e inclusivamente foi adotada uma resolução que recomenda ao governo a realização de um debate público sobre o TCE isto para nós é bastante significativo porque realmente nós acreditamos que é o facto dele ser tão desconhecido que permite que ele continue a ser pronto a continuar a ser uma tal arma e uma ameaça para tudo o que é as novas políticas necessárias neste momento para salvaguardar o planeta e o clima fizemos vários pedidos ao governo para se retirar do TCE recebemos várias respostas e eu gostaria agora de entrar um pouco mais em promenor sobre a última resposta que é de julho agora deste ano o governo português considera que há problemas em relação à retirada portanto ao nosso apelo de se retirar o governo considera ou retirar ou apoiar a retirada porque como sabemos o Martin já referiu há quatro países que claramente estão já a pretender que a União Europeia à Comissão neste caso considere um cenário de saída de retirada mas Portugal não faz parte desses quatro e Portugal argumenta concretamente que a saída ou retirada iria acionar a cláusula de caducidade como já falou o Martin são 20 anos além disso que Portugal é depositário e que portanto do TCE e portanto isso iria criar uma situação sensível e que os investidores deixariam de estar protegidos pelo ISDS o que para o governo é um argumento central para se manter no TCE o governo referiu duas alternativas portanto não se retirando mas procurando que a cláusula de caducidade fosse reduzida ou seja este período de 20 anos ou aplicar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia esta esta decisão que foi tomada em 2018 que o Martin também fez referência o caso Acmea e que iria impedir que dentro do intra entre a União Europeia pudessem os investidores processarem os estados da União Europeia isto é muito significativo porque já isto seria significativo porque dois terços dos casos de STS ou do TCE que são conhecidos são intra-EU ou intra-UE desculpem ou seja já realmente iria diminuir um bom bocado como dissemos há bocado 61 centrais para 16 isso já já era uma grande uma grande redução como conclusão o governo português considera que se deve manter na negociação até à sua conclusão das negociações para a modernização e manter a pressão e termina considerando que Portugal nunca foi visado por arbitragens ao abrigo do TCE mas que tem o maior interesse em que as suas empresas no setor das renováveis disponham destas proteções desta proteção especial e portanto isto é um argumento para se manter bom nós estamos convencidos e já foram apresentados variadíssimos argumentos que não há forma de modernizar o TCE e as negociações que tem havido é isso que tem provado é que não há realmente progressos substanciais que as coisas que estão a ser discutidas nem são as principais como a cláusula de SDS quer dizer está-se a falar sobre a definição da atividade atividade económica portanto estão-se a discutir assuntos que não vão ao centro do problema e isso está-se a tornar cada vez mais visível inclusivamente aqui como exemplo Ben Lang é presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu e é conhecido por ser um defensor dos tratados comerciais da União Europeia com pronto neste caso por exemplo foi com o CETA com o Canadá ou com em todos os casos em que houve discussão sobre a adoção de tratados internacionais comerciais Ben Lang sempre se pronunciou a favor e no entanto neste caso ele próprio diz que já está claro que não é possível modernizar este tratado e portanto ou há uma uma reforma imediata e rápida ou então realmente temos que sair do tratado eu penso que isto é bastante significativo de uma pessoa que não se espera realmente que tome este tipo de posições pronto portanto o que nós o que pensamos que é absolutamente necessário é que haja uma 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 coerência das políticas ou seja quando é adotado um pacto ecológico verde quando um pacto ecológico europeu quando se está se pode se adriou ao Porto de Paris todo este tipo de promessas digamos ou de compromissos não é que também é importante mantê-los mesmo quando não dá tanto jeito diria eu assim porque não assim estamos a impedir realmente conseguir o facto de se conseguir proteger o planeta realmente portanto nós apelamos à subscrição das petições europeia e nacional apelamos a que sejam divulgados os efeitos do TCE porque muita gente nunca ouviu falar participar nas ações de retirada do TCE e pronto e resta-me agradecer a vossa atenção e estou disponível para questões Obrigada Muito obrigada Ana isso foi também muito interessante bem explicou bem tudo realmente é impressionante ficamos logo a pensar mas deve ter mais qualquer coisa para trás mas não é ok temos então agora a disponibilidade do Martín e da Ana para responder questões que nós temos quem quem quer é colocar aqui dúvidas observações etc então coloco eu como é que vocês avaliam este argumento da falta de investimento e também da falta de investimento em energias renováveis quando se defende o tratado da carta da energia eu julgo que também quando estamos agora a ver que tem países africanos e asiáticos até entrarem nos tratados é só lobby ou não há realmente nenhuma preocupação que também podemos considerar válida na defesa do abastecimento com energia e da proteção de quem e de que os países precisam será o investimento privado qual é o argumento forte que vocês conseguem ver nesta disputa posso posso fazer favor sim Martin não há dúvida de que o investimento privado é necessário para avançar no crescimento das energias renováveis não há dúvida alguma trabalho no centro colúmbia para investimento sustentável claro que aqui a gente fala de investimento privado não só investimento público a resposta a esse argumento primeiro é o que eu mencionei com relação a capacidade realmente desses tratados de proteção de investimento realmente atraírem esse tipo de investimento porque os estudos econômicos que foram feitos a respeito demonstram que esse tipo de tratado não é o que o país receptor do investimento necessita para fomentar esse tipo de investimento os estudos econômicos que foram feitos eu mencionei há estudos do meu próprio centro mas também da OCDE que afirmam não se pode concluir nada a respeito dos fluxos de investimento e da sua relação com a conclusão de tratados ou a existência de tratados como esses que protegem o investimento como é o caso do tratado da Carta da Energia eu acho que o ponto de partida me parece um pouco distorcido porque estamos aqui falando desse tratado os proponentes defensores do tratado dizem não temos que mantê-lo porque ele é importante para proteger os investimentos em energias renováveis quando na verdade a nossa pergunta teria que ser o que nós precisamos para proteger e para atrair os investimentos em energias renováveis é realmente um tipo de tratado que na minha visão e acho que muitas pessoas compartilham na academia e também na sociedade civil compartilham dessa visão comigo é um tratado que proporciona um seguro gratuito o Estado imaginem assim o Estado oferece essa proteção com base no tratado o investidor se tem sucesso no seu investimento vai recolher os seus lucros distribuir os seus lucros fazer os seus acionistas felizes embolsar o que precisar é embolsar sucesso capitalismo funcionando se der errado ele processa o Estado é uma política seguro gratuita que movimenta o mercado jurídico porque é claro que os escritórios escritórios de advocacia a gente diz no Brasil não sei como vocês bufetes de advogados em Portugal não sei qual é a expressão mais comum querem que esse mercado de arbitragem continue aí vivo e acontecendo porque é interessante gera bastante ingresso para esse setor como a Ana mencionou como o vídeo mencionou mas ao mesmo tempo do ponto de vista do Estado por que o Estado teria o interesse em prover esse tipo de seguro gratuitamente por que subsidiar um mecanismo de justiça paralela se o investidor tem qualquer queixa com relação ao Estado venha aos tribunais europeus não temos todo um aparato judicial capaz de responder a qualquer disputa jurídica que seja trazida não temos tribunais independentes não somos exemplos de Estado democrático de direito então acho que isso esse é o meu questionamento o que realmente qual é realmente a vantagem em termos de atração claro que a atração de investimento estrangeiro primeiro privado e seja doméstico ou estrangeiro é importante para o fomento às energias renováveis mas eu não entendo porque esse seria o tipo de instrumento primeiro se o seguro é um mecanismo importante bom contrata-se uma seguradora é a minha é a minha ideia não porque criar uma justiça paralela como comentei então acho que seria realmente uma avaliação seria necessário puxar o freio como como a Ana mostrou ali no no tweet do parlamentar europeu né eurodeputado puxar o freio de mão e bom calma o que que realmente nós precisamos é esse tipo de tratado qual é o benefício que ele realmente trata se os estudos demonstram que ele não traz os benefícios esperados do que é realmente que se necessita então essa é a minha resposta eu acho que é é uma reavaliação do que realmente vale a pena do que realmente as as indústrias de energia renovável buscam Obrigada Martin Ana quer acrescentar algo também Eu acho que acrescentar realmente eu penso que é uma questão de princípio se nós queremos uma justiça especial uma justiça VIP uma justiça privada para um grupo de atores e que eles na maioria dos casos já são extremamente bem dotados não é e se ainda vamos querer dar-lhes um um mecanismo muito especial para eles que eu queria só chamar a atenção que as custas simplesmente as custas destes processos e que são pagas por uns e por outros mas quer dizer os Estados só para vos dar um exemplo a Vattenfall processou a Alemanha pela saída do da do da da energia atómica certo nuclear simplesmente com as custas ao longo para já foram oito anos em que estiveram em negociações e em em defesa de um lado e do outro nove milhões de euros são as custas para além de que anualmente 515 mil euros com funcionários específicos dedicados a este assunto e isto só para dizer o que é que está por trás para além de que também depois acabaram por pagar mesmo a indemnização exigida mas portanto isto é uma dimensão em que os contribuintes é que os cidadãos são penalizados de uma forma extremamente violenta por por serem atribuídos direitos especiais a um grupo que já é muito 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 como é dizer poderoso e isto para dizer também que pequenas e médias empresas normalmente não têm acesso a este este mecanismo isto é um mecanismo para investidores estrangeiros ou seja são os grandes as grandes empresas multinacionais que podem usar portanto a meu ver existe realmente uma uma injustiça grande com a simples existência deste sistema ISDS e aliás não é só a meu ver mas o próprio Parlamento Europeu já se pronunciou a própria União Europeia está a querer criar um outro tipo de mecanismo que mesmo assim vai proteger especificamente estes investidores mas com algumas características menos chocantes do que as do ISDS ou seja o ISDS realmente está claro que não é aceitável em países que são países de direito e que portanto têm uma justiça que deve servir para todos Obrigada Ana temos aqui duas mãos levantadas primeiro do Paulo Serra faz favor Boa noite começar por agradecer primeiro à exposição a este evento e depois ao que estou exposto a agradecer aos convidados e a minha questão é prende-se basicamente com o seguinte nós vemos cada vez mais isso quanto a mim e de pouco muito pouco isso tem sobre a tratada da Carta da Energia em que se prende basicamente para produzir os interesses capitalistas numa e tudo que eu queria pedir era a vossa opinião sobre tudo que eu vou dizer se faz sentido se não faz e quais os caminhos que têm de percorrer que é o seguinte nós atualmente com os problemas ambientais que temos existe quanto a mim de uma forma extremamente urgente a necessidade de produzirmos o ambiente e as grandes empresas quando fazem investimentos nas energias renováveis pensam na minha opinião unicamente no retorno financeiro do investimento e ponto sempre um pouco de parte aquilo que é verdadeiramente a proteção ambiental e o que gostaria de perguntar se concordam e na vossa opinião e do vosso conhecimento se veja a mente superior ao meu o que é que está a ser feito para que efetivamente se proteja o bem essencial que é o ambiente e nem todas as suas valências porque e para mim estou-me a expressão que não me serve ter muitos milhões de euros na conta bancária se daqui poucas décadas não teremos saúde ambiental sequer para sobreviver quanto mais para usufruir do poder financeiro que temos obrigado Obrigada Paulo antes de passar a palavra então ao Matin e à Ana vamos já juntar à próxima pergunta aí talvez vocês consigam depois responder em conjunto vejo aqui também a mão de Paulo Coelho faz favor Olá muito boa noite agradecer a oportunidade de estarmos aqui a debater um tema tão importante e as brilhantes intervenções que foram feitas de facto foram muito esclarecedoras eu já tinha assinado as duas petições mas é sempre bom ficar a saber um pouco mais eu gostava só de realçar um aspecto que me parece de extrema importância é que no fundo isto gira sempre à volta do dinheiro e acho que enquanto nós não conseguirmos pensar fora da caixa e criarmos aqui uma outra sociedade capaz de criar as suas próprias soluções se calhar não vamos lá porque de facto não é qualquer um de nós que tem capacidade para fazer um grande projeto de energia que possa alimentar as grandes empresas e poderão até outros advogar que nesse aspecto é preciso que haja grandes investidores ora mas nós pequeníssimos investidores todos juntos seremos certamente maiores do que esses grandes investidores até porque muitos deles estamos a falar fundos de investimentos que mais não fazem que engariar pequeninos investidores e portanto eu gostava só de deixar aqui nota de dois projetos que existem em Portugal que eu considero brilhantes e que fazem exatamente a captação desses pequeninos investidores desses pequeninos investimentos para depois aplicarem em projetos não só em Portugal como também um deles é só em Portugal o outro é já pelo mundo fora e que no fundo investem em energias renováveis e que fogem um bocadinho a este sistema de estarmos a emprestar dinheiro a um banco que por sua vez vai colocar num fundo que por sua vez vai ser administrado num paraíso fiscal que não vai pagar os seus impostos que depois acaba por vir investir cá e ainda vai buscar aqui dividendos e portanto estamos a criar aqui uma teia que me parece que não é de toda mais justa nem é mais ética e portanto se me permitirem vou colocar as duas hiperligações no bate-papo e faço questão de dizer quem são as empresas ao contrário daquela reticência que naturalmente respeito em não querer dizer quem são os partidos que nos defendem mas se me permitirem então colocarei as duas entidades que são a Copérnico uma cooperativa e a Gopérnico uma empresa que no fundo faz esta engariação de pequenos investidores obrigado Obrigada Paulo e Paulo então passo esta vez primeiro a palavra talvez à Ana e depois ao Matem eu não tenho a certeza absoluta se eu percebi a pergunta do Paulo Serra portanto pergunta se estamos de acordo em que as questões ambientais não estão protegidas como deviam e pelo contrário as questões do capital digamos estão bem protegidas foi isso se foi essa a sua questão bom realmente é mesmo isso a meu ver é exatamente isso que está aqui em causa porque quando estamos a dar prioridade ao investimento direto estrangeiro passando por cima das questões ambientais e das questões das pessoas estamos realmente a priorizar um certo grupo e portanto eu concordo inteiramente penso que uma demonstração de que isso não é o que está a acontecer seria sair abandonar de imediato um tratado e abandonarem de forma coordenada como o Martin disse que é a única maneira de nos poder proteger da cláusula de caducidade porque por exemplo a Itália já saiu em 2016 e no entanto em 2017 foi processada e está a ser processada nós estamos à espera do veredito muito brevemente tinha sido dito que seria no fim de agosto mas ainda não saiu e portanto estão a ocorrer estes processos contra tomadas de medidas pelo ambiente e portanto prova bem que o ambiente neste caso não tem a proteção que o capital tem e só acrescentando que neste caso específico da Itália que é a empresa Rocoper que está a processar o estado italiano que já não está no TCE portanto o que se exige nestes casos em que há uma indemnização não é só a compensação pelos ou a indemnização pelos pelos lucros não desculpem não é só pelo que foi investido pelo valor que foi investido mas sim pelos lucros futuros ou seja neste caso por exemplo da Rocoper são sete vezes mais eles estão a exigir não quer dizer que os árbitros depois vão decidir desta maneira mas eles estão a exigir sete vezes mais do que aquilo que investiram o que prova bem que este este mecanismo realmente não pode estar a proteger os estados a proteger os cidadãos e o ambiente quanto à outra pergunta portanto essa seria a minha resposta não sei se ficou bem esclarecida quanto à outra pergunta foi o desculpe do Paulo Coelho é assim do nosso lado nós realmente não temos problemas nenhum antes pelo contrário no nosso site nós divulgamos quais são os partidos que estão a apoiar um tipo de reivindicação destas e portanto eu posso perfeitamente mencioná-los só não os mencionei neste caso pelo contexto em que estamos a falar que seria pronto associado a uma a um evento mais universitário académico mas eu por mim gostaria até de mencionar porque de facto temos se tivemos projetos de resolução na Assembleia da República foi graças a alguns partidos posso mencioná-los anos eu sou que sim de qualquer forma é público não é? é público é público e nós no nosso site divulgamos claramente portanto o PAN o partido o partido o partido o partido PAN apresentou uma proposta extremamente extremamente corajosa que não foi depois aprovada e o partido dos verdes o PEV também apresentou uma proposta e a deputada independente Cristina Rodrigues portanto foram estes três foram estes três projetos que foram apresentados na Assembleia da República e eu tenho todo o gosto porque realmente precisamos de aliados precisamos de poder levar isto realmente à Assembleia da República e portanto o nosso agradecimento por encontrarmos algum eco e todo o eco de alguns partidos o que nós tentamos com todos isto faço questão de dizer porque a troca faz parte do ADN da troca ser a partidária portanto nós falamos com todos há uns que nos ouvem há outros que não nos ouvem é esta a realidade Ora antes de passar a palavra ao Martin então eu ia voltar às perguntas e depois o Martin junta com toda a capacidade de Sint as suas respostas logo às quatro questões colocadas porque temos aqui a Bárbara Lobo e o Luís Camacho com questões de observações começa faz favor a Bárbara boa noite muito obrigada agradeço muito aprendi bastante com vocês a minha pergunta é a seguinte como a professora Ana colocou a questão de outros países e foi falado pelo Martin a questão da Nigéria a minha dúvida ainda que a União Europeia saia do tratado com a mobilidade dos investimentos existe a possibilidade da deslocação para a procura de outros países que venham a aderir como feito na Nigéria há uma interrupção entre os movimentos europeus contrários a esse tratado com os países e aí eu vou nomear de maneira geral do sul global que potencialmente poderiam ser por um estado de necessidade forçados a aderir esse tratado há alguma interrupção ou diálogo entre esses movimentos Obrigada Bárbara vamos então agora ouvir primeiro a questão do Luís e depois vou dar a palavra ao Martin pode ser Luís faz favor então Boa noite isto é a questão é um pouco tem a ver um pouco com a modernização que ouvi dizer que vai começar estão a ponderar incorporar a biomassa e o hidrogênio na negociação que coincidentemente também é são as indústrias que nós estamos a querer substituir por as nossas centrais a carvão e as nossas refinarias etc não poderemos estar aqui num caso de intimidação regulatória eu estou a perguntar isto porque no próprio visão estratégica do plano de resiliência do António Costa Silva que foi a pessoa que fez o nosso plano de resiliência ele diz que o hidrogênio a tecnologia de hidrogênio para já não é economicamente viável no entanto vamos gastar 7 milhões 7 mil milhões de euros fazer um investimento de 7 mil milhões de euros e ele tem o potencial devido a ser também protegido pelo TCE esse investimento que ele próprio diz que não faz sentido a nível para já não faz talvez não faça sentido económico vai lá Nati tem várias respostas perguntas a responder bom primeiro em relação aos exemplos vou começar com o Paulo Coelho que trouxe dois exemplos interessantes que eu tenho muito interesse depois em avaliar com calma visitar os links aqui que ele compartilhou no chat agradeço esse compartilhamento e quero usar uma expressão que o Paulo Coelho usou para responder a pergunta do Paulo Serra o Paulo Coelho falou em pensar fora da caixa e eu queria dizer ao Paulo Serra justamente que eu concordo com tudo que a Ana comentou concordo que a proteção ao capital seja muito mais proeminente do que a proteção ao ambiente nesse caso eu referi na minha apresentação nós temos um tratado da carta da energia que protege exclusivamente os investidores estrangeiros não protege os investidores nacionais não dá atenção às comunidades locais então ele é excludente ele é unilateral ele permite só que o capital dê início a um processo arbitral contra o Estado para se ressarcir de eventuais de alegações de danos alegados que ele vem a ter e como a Ana também mencionou os lucros cessantes é um modelo de tratado intrinsecamente problemático desde o início e justamente por ser unilateral por representar um interesse não tem uma obrigação ambiental execuível nesse tratado ele tem um artigo sobre proteção ambiental mas não está disposto não está sujeito aliás ao mecanismo de solução de controvérsias não porque não tem nenhuma obrigação exigível do investidor e o pensar fora da casa que o Paulo Coelho da caixa da casinha a gente diz no Brasil pensar fora da casinha que o Paulo Coelho trouxe é justamente isso por que não estamos investindo o nosso penso em desenvolver um tratado que traga obrigações também ao investidor estrangeiro o investidor estrangeiro não cabe simplesmente arrecadar os dividendos ele também tem obrigações ambientais porque é que um tratado que trata de cooperação energética só traz direitos entre aspas ao investidor estrangeiro e não traz obrigações então acho que esse é um ponto importante de repensar toda a sistemática de proteção ao investimento estrangeiro os tratados de proteção ao investimento na minha opinião não deveriam ser unilaterais criando proteções exclusivamente a um grupo de atores estrangeiros com exclusão dos domésticos estrangeiros com exclusão de obrigações a esses estrangeiros então acho que essa repensada fora da caixa é muito importante com relação a Nigéria eu acho que vai caber mais a Ana responder essa essa pergunta com relação às interações que existem com o sul global eu gostaria só de comentar que era esse eu sei que a sociedade civil na União Europeia advoga pela saída da União Europeia desse tratado e eu referi também na minha apresentação que eu entendo esse ponto de vista e ao mesmo tempo de um ponto de vista acadêmico mais imparcial eu não sou europeu além disso eu vejo essa questão também de um aspecto da responsabilidade que a União Europeia tem a União Europeia criou esse problema ela pode resolver para si esse problema ao sair é o caminho de saída mais fácil digamos para a União Europeia e aqui estou sendo um pouquinho provocador porque eu sei que a posição da sociedade civil é bom nós europeus precisamos ajudar aquela saída bom e o que acontece com o sul global nesse caso com as Nigérias da vida que estão buscando acessão a esse tratado e que vão estar protegidas baixo a esse tratado que a União Europeia ajudou a negociar nos anos 90 e agora não vai ajudar a eliminar porque uma vez que a União Europeia se retire do tratado ela não tem vez e voz com relação a revisão futura nenhuma o tratado vai continuar protegendo combustíveis fósseis e os investidores de outros estados do TCE estados membros do TCE que não sejam europeus vão continuar podendo acionar arbitragem internacional contra esses países do sul global que o tratado da Carta da Energia tem angariado nesse processo de alargamento expansão então eu acho que é problemático do ponto de vista de cooperação global e de resolver um problema de ação coletiva por isso é que eu disse a primeira opção deveria ser terminar com o tratado cessar a vigência do tratado não só uma retirada eu entendo que a a cessão de vigência é muito difícil politicamente mas eu acho que é nisso que a União Europeia deveria colocar o seu capital político em resolver o problema que ela criou não em sair fora do problema que ela criou e deixar o problema para quem ficar resolvesse essa é a minha perspectiva Ana não fica brava comigo nada último comentário que eu quero fazer é o seguinte primeiro Bárbara para dizer que sim que existem contatos eu não sei dizer exatamente agora quando é que é mas está prevista além de já terem existido webinars com participantes também do sul global estão previstas e há outras oportunidades de juntar forças e de pronto lutar em conjunto agora de certa forma isto é uma digamos é uma maneira de ter uma uma ação eficaz porquê? porque o o secretariado do TCE ele não não vai subsistir se a UE em peso e os países saírem do secretariado só para vos dar uma ideia Portugal contribui anualmente com 34 mil 370 euros para para este secretariado funcionar portanto um país pequenino como Portugal tem toda esta participação ainda por cima para manter uma estrutura destas e portanto e a União Europeia é principal financiadora do TCE portanto no momento em que a União Europeia e os países da União Europeia se retirarem nós consideramos que ele não tem pernas para andar portanto é uma maneira isto é isto é a minha é a minha visão é aquilo que nós já falámos várias vezes por exemplo querer congelar os 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 meios o financiamento da do do secretariado pela pela própria União Europeia portanto eu penso que isto é uma maneira não sei se estão de acordo isto é subjetivo mas eu penso que é uma maneira de lhes tirar de certa forma os pés para andar e portanto acaba por ser mas nós estamos em contato sim estamos temos reuniões conjuntas o que acontece é que isto são são organizações da sociedade civil voluntárias que exigem realmente muita conseguir muita energia e força e às vezes é isso temos que ver qual é a alavanca que dá mais efeito e neste momento acreditamos que se realmente a União Europeia saísse se retirasse que havia um problema sério para a continuação do TCE pois faz todo sentido então temos mais duas questões e depois é do Luís Camacho e da Conceição e depois como já estamos quase duas horas em conferência que a partir daí é muito desaconselhado ter tanta demora nas sessões especialmente online embora está a ser muito interessante então o Luís fala primeiro e depois a Conceição e depois dou outra vez a palavra ao Matin e à Ana está bem? Luís então pode começar não sei se sou eu Luís Camacho mas eu já fiz a minha intervenção ah ok a sua mão está levantada então passo já para a Conceição colocar a sua questão antes de mais agradecia a oportunidade e a forma como foram conduzidas os trabalhos foi bastante interessante algumas dúvidas foram retiradas agora aqui a questão que eu gostaria de colocar que eu acho que tudo se centra um pouco neste momento no investimento e no secretariado como é que o Matin vê a retira ou seja a primeira hipótese ou seja de no fundo dissolver aquilo que eu percebi dissolver o tratado ou seja ele desaparecer quais são as formas que a Europa que a forma é que a Europa pode ou formas com as quais a Europa pode usar para dissolver sem problemas nus não é? levando os outros países atrás porque o grande problema passa por aí que é levar os outros países que têm interesse que são produtores porque o problema passa também por aí não é? por isso é que não acabar com o ISDS é impossível porque há interesse em manter não é? eu pergunto quais eram estratégias qual era a estratégia passo por passo dentro do possível que deveria levar levar a ser uma alternativa à saída só da Europa porque percebo o que diz em relação a tirar o tapete vamos embora já pegamos o tapete agora vamos embora tem cabimento também mas só isso se nós víssemos a Europa como mandarem tudo manda de alguma forma porque no fundo é quem sustenta primeiramente os que pagam obrigado Martim vou começar com a pergunta do Luiz que ficou da da ronda anterior ele mencionou Luiz por favor corrija-me se eu tiver interpretado mal que existe o movimento agora para que se incluam outros tipos de energia biomassa hidrogênio e se isso não sob a proteção do tratado e se isso não causaria também uma intimidação regulatória considerando que esses investimentos não seriam necessariamente viáveis eu entendo que não seria intimidação regulatória nesse caso o que eu entendo que é problemático de incluir a proteção a esse tipo de fonte energética é justamente porque o tratado é problemático não só porque ele protege os combustíveis fósseis mas por temas que a gente não discutiu aqui aprofundadamente na sessão de hoje por ele ser um tratado antiquado do ponto de vista da proteção ao investimento estrangeiro é um tratado que tem cláusulas que já não se redigem como se redigem hoje tem todo o sistema de arbitragem em SDS que nós criticamos aqui e o problema de incluir essas tecnologias novas está nisso em aproveitar uma estrutura que na verdade deveria ser desmantelada não alargada para incluir novos países e novas fontes de energia então essa é a minha visão não seria o caso de intimidação regulatória o que eu vejo que quanto ao argumento de que não seria viável bom por exemplo a produção de hidrogênio acho que foi o exemplo do processo né Luiz ela não é viável talvez para Portugal mas para outros países estados-membros do tratado da carta de energia onde vai ser viável a produção de hidrogênio esses países têm interesse em incluir essa proteção e como vocês sabem a Europa tem a política de expandir a produção de hidrogênio e na verdade precisa a Europa precisa do hidrogênio e da biomassa para a sua estratégia de descarbonização da indústria pesada e de outros né do contrário as metas climáticas da Europa não são atingíveis e lembrando que o tratado da carta de energia não é necessariamente para a produção de energia que acontece dentro da Europa mas é para a proteção de investimentos estrangeiros europeus por exemplo no norte da África onde existe abundância de energia solar e para gerar talvez de forma mais econômica o hidrogênio a partir dessa energia solar e proteger os investimentos europeus lá em outros países então eu acho que é nesse sentido é nesse sentido a expansão ou o desejo de expandir o tipo de tecnologia coberta nesse tratado por esse tratado não sei se eu respondi a pergunta mas preciso mover avançar para a pergunta da Conceição mas fico à disposição Luiz se quiseres discutir mais adiante estou sempre à disposição offline tudo bem tudo bem tudo bem por isso e a Conceição agradeço a pergunta e sobre dissolver o tratado ou qual seria a estratégia que a União Europeia poderia adotar nesse sentido eu não tenho dúvidas de que a União Europeia tem condições diplomáticas de avançar essa agenda o primeiro passo é adotar essa agenda e mesmo com relação a retirada que é o que a sociedade civil tem promovido na Europa e tem buscado tem sido tão difícil convencer a União Europeia de uma coisa que para mim é óbvia esse tratado não funciona mais para a União Europeia por todos os motivos jurídicos que já foram expostos o não alinhamento com o tratado de Paris o não alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável o não alinhamento com o próprio direito europeu porque é tão difícil convencer a União Europeia de sair o lobby existem interesses econômicos enormes por detrás de tudo isso então eu acho que o primeiro passo de uma estratégia seja de retirada seja de cessação de vivência é abraçar a ideia e é um pouco de falta um pouco de sinceridade vamos colocar os pinos nos is e avaliar com clareza o que está acontecendo que esse tratado evidentemente não está coadunado com a política e o direito europeu a partir daí temos exemplos de influência positiva também negativa diplomática da Europa e os recursos que ela pode adotar são vários eu não saberia desenhar essa estratégia aqui nessa conferência mas eu não tenho dúvida de que assim como a União Europeia capitaneou o tratado de Paris e levou isso a uma realização se ela quisesse se ela abraçasse o ideal de se livrar desse tratado que ela ajudou a colocar em existência isso ela conseguiria construir conseguiria ajudar a construir um consenso diplomático a respeito dessa reforma acho que não falta estratégia falta um primeiro passo do convencimento e tomar uma atitude com relação à estratégia é a resposta que eu posso dar depois eu queria eu queria saber também qual é que era a estratégia de convencimento não sei se eu me faço entender a estratégia de convencimento porque se essa é a primeira não é eu percebo que tudo que falou ou seja aquilo que nós já estamos partos de saber que ele está obsoleto e tudo mais mas não pelo juiz que não tem que estudar a estratégia de convencimento começa no meu ponto de vista por uma avaliação sincera dos benefícios desse tipo de tratado dos estudos da própria OCDE e a União Europeia vários dos seus membros são membros da OCDE que apontam que esse tipo de investimento não tem benefícios líquidos para a atração de investimento não tem benefícios para a atração de investimento sustentável eu acho que é uma estratégia que começa por ver as próprias evidências que estão aí que eu acho que por causa dos interesses que ficam não necessariamente abertos mas que existem fazem parte do jogo político da economia política de uma negociação que estão aí que falta a União Europeia abraçá-los realmente e realmente advogar por uma mudança que seja benéfica para o Sul global e também para a União Europeia e pensar voltando aquela ideia da resposta que eu dei para o Paulo Serra por que não estamos tratando de um tratando por que não estamos discutindo um tratado que então impõe obrigações aos investidores e não só proteja esses investidores estrangeiros por que não sacudir todo esse sistema internacional de uma forma mais profunda realmente repensar como as coisas são feitas e eu acho que se a União Europeia pudesse vir com propostas assim como ela tem vindo com propostas no contexto do Acordo de Paris no contexto da reforma do ISDS no âmbito das Nações Unidas que tem um processo de reforma do ISDS a própria União Europeia já está buscando retirar-se dos tratados que tem ISDS porque ela não acredita mais nesse modelo ISDS que é um modelo permanente que eu mencionei rapidamente do Tribunal de Primeira Instância da apelação nesse sentido a União Europeia tem advogado ela quer por exemplo um tribunal multilateral de investimentos sem me manifestar a respeito dos benefícios dessa proposta que eu não necessariamente concordo mas é um ideal que a União Europeia abraçou e tem advogado a respeito dele por que ela não faz o mesmo com relação ao tratado da Carta da Energia por que não dedica essa energia diplomática para uma reforma mais profunda também nesse âmbito vocês que são europeus eu acho que eu jogo a pergunta de volta para vocês não sei se vamos para melhor não me parece mas pronto porque vai ser vai ser um vai abranger tudo e a certa altura as pessoas estão lá sem saber que estão mas pronto portanto cuidado com isso dentro da minha ignorância é o que eu vejo Ana eu acho que não tenho mais nada a acrescentar acho que já ficou bem claro que é uma questão de vontade vontade política e é isso que nós vamos continuar é tentar conseguir que a vontade política surja e para isso é muito importante a pressão pública aquilo que nós como sociedade civil podemos fazer para levar esta mensagem aos políticos aos decisores e acho que vamos continuar porque é muito importante é muito importante na situação de crise climática em que estamos acabar com a proteção aos combustíveis fósseis acabar com um tratado que como que não permite aos Estados tomarem terem flexibilidade nas suas decisões porque sabemos que faça à crise o ambiente o ambiente todo de medidas políticas de políticas tem que ser um pouco mais flexível e o direito dos Estados a regular é um direito que tem primazia perante os direitos dos investidores portanto eu espero que realmente isto acabe por chegar e por ser adotado pelos Estados e é essa essa é a minha mensagem vamos continuar a tentar fazer chegar esta mensagem e a que sejam tomadas as decisões nesse sentido Obrigada Ana isto foram ricas palavras de encerramento desta nossa conferência internacional Obrigada Ana obrigada Martin obrigada todas e todos vamos nos manter em contacto e vamos vamos lutar para dar prioridade como a Ana disse muito bem aos direitos que que valem a pena e que nós é que temos de os defender senão ninguém os defende adeus então obrigada até até breve obrigada por tudo obrigada 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 obrigada